Música Hoje vamos falar sobre desenvolvimento de sistemas para proporcionar qualidade de vida às pessoas. A UIV é uma empresa que gera soluções em eletrônica. A UIV foi criada em 2009 através da parceria de três colegas de engenharia elétrica. O projeto da empresa surgiu a partir da ideia de um dos sócios de um sistema de monitoramento de pressão de pneus para veículos. O projeto foi contemplado por um edital do governo, que proporcionou o financiamento necessário para solidificar a empresa. A intenção do edital era solidificar a base da empresa, de forma a ela se sustentar dali para frente. A partir da finalização desse projeto, haveria a possibilidade de ter um financiamento do governo, que na época acabou não se concretizando para o Rio Grande do Sul. E, por fim, isso e algumas outras questões do desenvolvimento do projeto fizeram com que houvessem algumas mudanças de rumo da empresa, mas ainda assim em torno do mesmo projeto. Além do produto principal, a empresa desenvolve outros projetos sob demanda. Que é um sistema que conecta o controle remoto de uma pessoa que tem um portão de garagem num circuitinho do sistema do veículo de acionamento de luz alta, e aí ela pode acionar a luz alta quando chega em casa, ao invés de apertar o botão do controle. Não é inovador, não é um grande projeto, mas é um projeto que sob demanda foi desenvolvido e a gente está fazendo uma segunda venda já de lote. Futuramente, os sócios têm a intenção de direcionar a empresa para indústrias e manter o foco no desenvolvimento de produtos. A gente tem a intenção de ir para um lado mais de indústria, afinal de contas o nosso foco é em desenvolvimento de produtos, mas a gente sabe que é um caminho longo. Pelo menos no primeiro momento a gente procura trabalhar no mesmo sentido. É uma empresa que desenvolve sistemas embarcados, mas às vezes sob demanda, outro aspecto mais sobre a questão do mercado. Mas a gente vai, passo a passo, buscar a industrialização. A gente quer se tornar uma indústria, mesmo que a gente tenha a parte de projetos, de pesquisa, a gente quer focar o nosso esforço para desenvolvimento de produtos no país. O produto é composto basicamente do display de sensores que vão nas rodas dos veículos. Atualmente os modelos que a gente trabalha substituem a tampa da válvula comum. Ela pode ter a passagem de ar, por exemplo, pode descalibrar o pneu sem retirar o sensor, ou então ele apenas substitui a tampa. Para fazer a calibragem a gente deveria retirar. Nesse sensor tem uma bateria, é um microcontrolador, que é como se fosse, a grosso modo, um computador em um único chip. É um sensor de pressão e temperatura. Esse conjunto transmite os dados para o painel que fica, os instrumentos do veículo, o velocímetro, enfim, onde o motrista consegue ver em tempo real todos os dados de pressão e temperatura dos pneus. Se ocorrer algum problema, algum pneu começar a murchar, a furar, ou se porventura ele aumentar a pressão devido à temperatura, quando a temperatura aumenta, a pressão também aumenta, o equipamento avisa com sinal visual e sonoro, de forma que o motorista possa tomar as providências cabíveis, como calibrar o pneu, verificar o que está acontecendo, até a substituição do pneu pelo estepe. Antes de o cliente efetuar a compra, os empreendedores disponibilizam a prototipação virtual. Essa é a etapa de prototipação virtual, ou seja, a gente faz um modelo 3D do que vai ser o produto e mostramos para o cliente antes que ele faça a compra, ou seja, assim ele pode ter certeza do que vai comprar e nós podemos diminuir custos com insumos, ou seja, a gente já sabe o material que vai ser selecionado e o tipo de gabinete, o tipo de placa que vai ser utilizado no projeto. Dessa forma, tanto nós podemos economizar em materiais, quanto o cliente pode ter certeza do que está comprando e tomar decisões de projeto enquanto está sendo produzido ainda. Outra empresa que atua no desenvolvimento de projetos para o benefício da sociedade é a For Silence. A repórter Mariana Fontana vai contar um pouquinho mais da empresa. Música 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 A empresa For Silence traz ao mercado soluções em engenharia acústica. Vamos conhecer esse trabalho que eles desenvolvem? O curso de engenharia acústica é um curso recente no Brasil. Diante disso, a necessidade de dar mais visibilidade ao curso motivou os sócios da For Silence a criarem a empresa. A ideia da empresa surgiu de vários fatores dos sócios, né? Além de a gente estar na primeira turma de engenharia acústica do Brasil, a gente sentiu necessidade de divulgação do curso e também levar para pessoas, independente de pessoas jurídicas e físicas, soluções acústicas. Eu, como músico, tive um curso no Rio de Janeiro de acústica, já antes de vir para cá. Então, a gente achou essa necessidade, a gente viu que o mercado estava bem aberto. O isolamento de ambientes é hoje muito utilizado para reduzir a poluição sonora e permitir o controle de ruído, principalmente em locais como apartamentos e boates. Proporcionar esse bem-estar para as pessoas é a meta da For Silence. O isolamento seria você não deixar o som, o ruído, sair ou entrar, seria um isolamento. E o tratamento é você condicionar a sua sala para ter um som bom lá dentro, para ter uma audição, para quem estiver escutando uma palestra, não ter ruído interno ali dentro, reverberação, essas coisas assim. Então, a gente trabalha na área assim, caixa de elevadores, compressores, algum motor que de repente fica exposto, alguma coisa assim desse gênero. Projeto para boate, por exemplo, para estúdio, para casa noturna, a gente está fazendo. Então, hoje, indústrias que estão iniciando, elas necessitam de um laudo acústico para mostrar o impacto que elas têm na sociedade. Então, a gente faz esse laudo também, a gente trabalha com isso. Já fizemos algum projeto assim. Basicamente, é projeto acústico, é solução acústica. Um dos nossos primeiros produtos que está em desenvolvimento é um gabinete para compressor odontológico. Então, a gente está desenvolvendo, está testando, está para dentistas. Então, a gente sabe de muitas reclamações dos dentistas do compressor dentro do escritório, geralmente em apartamento. Os testes realizados pela empresa para testar os equipamentos ocorrem aqui mesmo no FSM, nos laboratórios dos cursos, próprios para isso. Esses testes, a gente tem o laboratório de acústica. Esse laboratório tem três câmaras, uma câmera reverberante, uma câmera para isolamento acústico, para testar transferência de ruído e a terceira é para ruído do impacto. Então, são as três regulamentadas. Então, os testes ocorrem lá. Está tudo regulamentado pelas normas. Para os sócios da For Silence, a ajuda no planejamento e estruturação da empresa é o maior benefício que a incubadora pode oferecer. A incubadora, além do espaço, a gente tem reuniões junto com as outras empresas te auxilindo no teu projeto, por exemplo. O que eu quero ser daqui a dois anos? Então, eles te ajudam a montar um planejamento para você não sentar aqui e dizer, não sei o que eu vou fazer. A incubadora te dá esse auxílio. Caminho tal, planeja tal coisa e faz aquilo ali. Não te perde. Parte financeira. Onde é que está indo os teus gastos? Tem alguma coisa que está gastando mais. Então, ela te vai ter moldando para ti daqui a quatro anos. Na hora que você tiver saído, tem a tua empresa bem consolidada. Para que o serviço de isolamento sonoro seja bem desenvolvido, os sócios da empresa trabalham em parceria com os construtores das residências e locais onde o isolamento será instalado. Ele traz aqui para a gente. Por exemplo, aqui a gente tem uma planta de um local que vai ser praticamente todo reconstruído. E a gente olha essa planta e ele vai explicar. Por exemplo, aqui palco, área para fumantes. Então, o que a gente faz? A gente tem que ver o endereço e vai lá, analisa, por exemplo, onde é que tem vizinho, quais são os principais pontos que podem ter problemas com o ruído aqui de dentro, sair para fora, a questão de deixou ou alguma coisa assim do gênero. Então, a gente tem que analisar na planta quais são os pontos críticos para isso. Onde é que a gente vai ter que fazer o isolamento? Por exemplo, janelas, aberturas. Então, aberturas. Aqui dentro do salão tem problema com reverberação? Vai ter que fazer o tratamento. Hoje, o isolamento é um dos maiores investimentos a se fazer. E diversos tipos de materiais são utilizados nesse processo. A maioria desses aqui são usados no tratamento acústico, para o condicionamento da sala. Então, aqui são alguns. E como a gente está há pouco tempo, aqui a gente está esperando chegar mais também a amostra. Então, aqui a gente tem absorvedores. São espumas acústicas. Geralmente, isso aqui até o pessoal é o mais conhecido de quase todo mundo. Várias espessuras. Com formatos diferentes, essas espumas, né? Da empresa acústica, essa aqui. Então, você pode ter um mosaico dentro da sua sala, uma coisa bem bonita, com essas espumas. Aqui a gente tem... Isso aqui é uma coisa bem interessante, que é a LaDepet. Hoje, reciclável. LaDepet. Então, você tem várias densidades. E essa aqui, eles fizeram agora com impressão. Então, você pode fazer alguma impressão do seu gosto. E ela fica praticamente quase igual a um quadro. E também é um absorvedor acústico. Aqui, a gente tem aqui a LaDeprocha, que a gente recebeu. São... tem várias densidades também. E... Isso aqui, geralmente, é usado dentro de portas acústicas, para aumentar a densidade. E o atras, geralmente, do Drywall, do gesso. Que ajuda também no isolamento acústico daí. Isso aqui, a gente recebeu... Isso aqui, a gente recebeu da LCP-TRI. Além de eles ajudarem na térmica, de dutos, eles ajudam também no ruído. Essas mantas aqui também são para isso. Se alguma coisa tiver... Está em contato, geralmente, com o solo, ou com alguma superfície dura, vai passar por vibração esse ruído. Então, essas mantas ajudam a isolar. Tem vários tamanhos, vários perfis. Hoje, você conheceu empresas que desenvolvem projetos para garantir conforto para as pessoas. As aplicações dos projetos da UIV contemplam veículos. Já a 4Silence desenvolve maneiras para tornar o ambiente um local mais agradável.